Vamos lá na gente, vamos segurar, olha o cruzamento do André Silva, voltou para trás o André Silva, voltou para trás o André Silva, que golaço desse trio, fala aí, gris, 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 mais do YouTube, aqui quem fala é o Gui, estamos aqui em mais um episódio de Prevolution Soccer 2018, com essa série de rumo ao estrelato aqui, e é isso aí, tá chegando agora no começo do ano, mano, um bom 2018 para todo mundo, para mim aqui, para o nosso canal, para as nossas séries que virão, Então, deixa o seu like e se inscreve no canal, botãozinho vermelho, clica no sininho para receber todos os vídeos do seu celular, a partir das 9 da manhã aí, todos os dias, e deixa o seu like para divulgar e ajudar o canal a crescer aqui, estamos quase chegando na metinha dos 200k, hashtag 200k, vamos chegar, olha lá, eu que nem pensava em chegar em 100, vamos chegar em 200, e uma novidade, esse ano vai ter live stream aqui no canal, estou preparando aqui, a partir de toda semana, Eu vou escolher o dia, mas semana que vem, eu acho que já vai ter uma live surpresa aí, eu acho que vai fazer em segunda ou terça-feira, à noite, no período da noite aí, e a gente vai jogar MyClub, vai jogar, se pá, vai jogar FIFA, vamos jogar Battlegrounds, vamos jogar outros jogos aqui no canal, na live stream, certo? Aí vai ser uma coisa nova que vai entrar no canal, e vai ter toda semana aí, eu aproveito para vocês pelo menos uma vez aqui no YouTube, certo? É, curtiu a ideia? Curtiu a ideia, mano? Então já explode o dedo no like aí, que tem coisa muito boa que está vindo, o pessoal vem perguntando aí da série de Master League com São Paulo, calma, 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 calma que vamos terminar primeiro com o United, E aí a gente vai começar no Brasil, aí a gente vai até o PES 2019 jogando no Brasil, a gente já fez duas séries lá, que foi com o PSG e está sendo agora com o United, Quando acabar essa, a gente vem para o Brasil, vai fazer com o São Paulo, depois vai fazer com o time do Rio, depois vai fazer com o time do Sul, depois vai fazer com o time de Minas, Enfim, vai ter muita coisa, tem muito tempo ainda, só sai lá em setembro o jogo, e o PES da BMPES está animal, sai uma atualização nova aí, Então vocês vão curtir muito, ainda vão ver os estados brasileiros, mano, segura, segura que tem coisa para caramba ainda, vamos lá, uma coisa que vocês falaram para mim, Mano, pelo amor de Deus, troca essa comemoração, velho, essa aqui parece ser emocionante, hein, apontando para a torcida, ó, ó, apontando para a torcida, vou deixar essa hoje, 48, é, Precisa escolher umas comemorações legais, vocês precisam falar os números aí, porque tem muitas aqui, ó, essa aqui é legal também, ó, essa também é legal, essa é bacana, acho que eu vou deixar essas duas hoje, Vamos ver se o número 8 aí nos dá sorte, estamos com a chuteira do Goku ali, e é isso aí, vamos que vamos, lembrando que essa temporada aqui, A gente vai ainda continuar no mínimo para tentar trazer a Champions League, mas eu acho que essa aqui a gente vai conseguir, mano, eu tenho certeza, E aqui já é a final da Copa América, né, então vamos ficar espertos aqui, ver se a gente consegue vencer. Bora lá, hein, para a nossa segunda final aqui com a seleção brasileira, contra os Estados Unidos, os Copa América aqui, A gente que venceu a Copa do Mundo em cima da Argentina, é essa taça, já vira essa taça aí, na vida real, eu nunca vi, mano, Mas eu acho que é a taça original, né, parece uma mistura de Champions League com um caneco, com um cálice de igreja, mas vamos que vamos, A gente capitão da seleção, essa moral aí a gente nunca teve, né, mano, hoje tá demais, né, mano, hoje tá demais, Mas, moral aí, capitão com 20 anos, capitão da seleção brasileira, é, é para poucos, hein, é a aposta do Tite aí na gente, Vamos que vamos então, olha aí, os Estados Unidos, ó, só as palavrinhas, bora, hein, é vencer isso aqui e tentar já começar o ano bem, né, cara, Assim como 2018, a gente já começa aqui 2020, alguma coisa, já estamos no meio da temporada mesmo, Lançamento, tem que tomar cuidado, boa, a bola é nossa aqui, hein, não, perdemos, olha os caras chegando, a bola vai sobrar de novo, Ia, só, velho, se a gente não tomasse, ia sobrar para o cara fazer o gol sozinho, ó, Olha aí, passando embaixo, boa, boa, Neymar, olha o Gabriel na ponta, cruzamento, Gabriel Jesus é o nome dele, velho, olha a sorte apontando ali, caraca, mano, Olha o Neymar tocou para a gente, fui levando, levando o cruzamento, o Gabriel cabeceou ali, Ó, foi, foi mil gol contra, sabe que foi gol dele mesmo? É estranho esse gol aí, hein, Olha o lançamento, o Gabriel Jesus sozinho vai fazer! Ah, não, você tá louco, alguém entrega o prêmio melhor do mundo com esse cara, velho, Tá absurdo o Gabriel Jesus aqui nesse jogo, mano, olha o cara se enfrutando ali no meio da marcação, Então os caras, ah, também os caras são muito ruins dos Estados Unidos, velho, Deixa o meio livre, o cara tá jogando meio como um falso 9, ele tá voltando toda hora, Os caras metem no lançamento e ele ganha na velocidade, mano, que tática é essa, hein, mano? A bola passando, vamos ganhar na velocidade, ganhamos ainda, vem Howard, vem Howard, Bateu a bola e sobrou a gente! Brasil, é nóis! Olha a bola passando, velho, vem a bola, vem a bola, vem a bola, vem a bola e sobrou a gente ainda, 3x0 em cima dos Estados Unidos, Os caras chegando, tem que tomar cuidado, a bola sobrando, vamos, 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 tira a bola daí, Boa, Ederson! Trouxe ele pro meio, bate pro gol, bate pro gol, Howard tava dormindo, cara! Gó vindo! Brasil! Mais um! Seria, às vezes, é muito fraco, mano, não dá, não dá, futebol não, só se for um americano, velho! Chutou a bola, sobrou nos caras por cima, batida na trave! A chegada dos Estados Unidos, o cara tocou lance bonito, jogou por cima, chutou, bateu no pezinho da trave, quase os caras diminuem aí. Vai acabar, gurizada, a gente vai ser campeão da Copa América! 4x0 em cima dos Estados Unidos! Uma vitória extremamente maiúscula aqui, Sobrou, hein O Brasil sobrou completamente nessa Copa América Não deu nem pra brincar, velho Deu nem pra brincar, hein É isso aí Mais um título com a seleção brasileira Sem chances para os Estados Unidos Olha a gente abraçando o Ney aí É isso aí, cai os Estados Unidos aqui Uma vitória maiúscula Vencemos os caras na fase de grupos Olha a gente levantando o caneco, mano Que da hora, velho Acho que é a primeira vez que a gente levanta a taça aqui Na seleção como capitão Então é aí, ó Primeiro título da Copa América que a gente consegue aqui com o Brasil Mano, quanta coisa está acontecendo Nesse rumo estrelato, né, velho Está sendo maravilhoso fazer essa carreira aqui E é isso aí, mais um título para a nossa carreira Mais um título Com a seleção brasileira Por enquanto que a seleção brasileira é só alegria, né, mano Só alegria Bom, 4x0 O Chile ficou em terceiro, então o Brasil ficou em primeiro O Uruguai ficou em quarto ainda Ó, a gente foi eleito o melhor jogador Fomos o artilheiro ainda E a gente foi selecionado para o time ali Caraca, a gente ainda passou o Gabriel, hein Eu achava que o Gabriel ia ser o artilheiro Mas a gente ainda foi o artilheiro ainda Bom, garoto, eu pulei aí Aqueles jogos aí que a gente ia fazer Porque era meio que amistoso Da pré-temporada Vamos jogar o que importa aqui com a Odinese Que é a Supercopa aqui Da Itaga, né Bom, vamos lá, hein Primeira final aqui Já começando essa temporada Vamos ver se a gente consegue começar bem aqui no Milan E esse ano sim, cara Esperem que esse ano Esse time aqui vai voar, mano Vai voar esse ano aqui, hein Olha o toque Ajeitada Bater pro gol Bora ver sobrando o André Silva Boa, mano Vamos levar o escrito no tudo esse ano Segura que eu quero ver, cara Forza, mira Forza, mira Boa Segura, querizada Segura que eu tô falando pra você, mano Eu falei Primeira vez que eu cheguei no Milan É duas São duas ou três temporadas aí O Milan encaixar, velho Olha só o gol do André Silva Esse é gol de quem já tá focado, mano Gol de quem quer trazer títulos para o clube aí Vamos que vamos Boa por cima Tava impedido ali Donnarumma saiu meio mal Saiu meio escorregando Mas, ó Tava impedido aí Boa por cima Madonna Roma Ó, sobra embaixo Boa bola Ó, ajeitamos já Tentou forçar a volta ali Vamos que a Odinese tá desesperada no full ataque, cara É só roubar essa bola aí Tocou Ó Boa, André Silva Que volta Vamos na velocidade Já ganhamos Botamos na frente Perdemos ainda Como pode isso aqui, mano? Ele tinha tudo pra sair jogando ali na frente Vamos lá, hein? Só segurar essa bola aí Dez minutos Menos de dez minutos Pra gente conseguir ganhar esse título Os caras chegando da Odinese O toque de cabeça A bola vai sobrar ainda Eu tô aqui pra tentar armar o contra-ataque, mano Mas a gente vai ter que marcar aqui um pouco, velho É isso aí Com o gol de André Silva O Miran já conquista o seu primeiro título nessa temporada Foi puxado, hein, mano? Foi puxado Mas, ó Ó, estamos montando a gente pra temporada A perna tá um pouco pesada ainda Mas é isso aí, mano Primeiro título Ó, a gente já tem três títulos pelo Miran, hein? Vai aguardando, hein? Vai aguardando que esse ano a gente vai ganhar tudo, hein, mano? Esse já foi o primeiro Um a zero chorado, mas ganhamos Aí, Bonucci, capitão A gente abraçando o Bonucci aí Ó, que da hora, velho É, mano Donnaroma O time tá unido, velho O time tá unido Pra que nesse ano a gente consiga todos os nossos objetivos aí E o maior objetivo de todos É trazer a Champions League aqui pra esse clube E a gente vai conseguir, mano Tenho certeza que a gente vai conseguir isso aí, mano Vamos lá, hein, Grisada Olha aí, hein? Se liga na promessa, hein, mano? 50 gols nessa temporada Promessa, Domingo, aqui 50 gols nessa temporada E mais a Champions League Pode printar esse vídeo, mano Pode printar esse vídeo Que a gente vai chegar nesse nível, mano Tá pensou? 50 gols pra um ganho de campo na temporada É gol demais, né, mano? Vamos ver se a gente consegue isso E trazer também a Champions League, né, mano? Olha os caras perdendo a bola Vamos, tá sozinho Tem alguém aí na frente? Tem Toquei duas vezes Vamos, André Silva Bateu pro gol! Gol! Segura esse André Silva Ah, o cara tá com sede de gol, velho O cara tá com sede de gol Fez um gol de replay E aí, vocês viram, velho? Ah, como é legal Foi igual o jogador de Messi, mano Conseguimos passar E ele tava aberto Toquei uma vez Toquei duas vezes, ó Pegou e... Mano, curvou ali A gente já tá com três assistências, mano É, tá vendo aí, ó? Vamos André Silva tem que fazer mais de 50 gols, hein, mano? E a gente também, mano Cenário ideal, hein Bola tocada Bola tocada na frente Aê, gol! No meio, ali Gol muito, saiu pra abafar O cara vai fazer umas piruetas Daiane dos Santos Bola sobrou no meio, mano Não pode dar esse passivo, não Agora só O cara passou sozinho Aí bateu no campo A gente jogou na Roma Um a um Difícil jogar contra a Lazio, hein? Time encardido Mas vamos lá Vamos tentar, mano Olha o passo, André Silva Nossa, que... Olha esse André Silva Que ajeitado, né, velho? A bola na gente Vamos segurar Olha o cruzamento Pro André Silva Voltou a plantar O senhor André Silva Que golaço Nesse trio Eu só quero ver vocês Comemorando a Champions League No fim da temporada, mano Se nem é que os caras Vieram nervosos Olha o toque pra gente Cruzamos ali Olha só isso, mano André Silva Ajeitou Olha o Thiago Nogu Pegou de primeira Que golaço foi esse, mano Esse trio aqui Se liga, meu grisado Tem que inventar Um apelido pra esse trio, mano Inventem um apelido pra esse trio, mano Pra ver se também dá sorte Pra gente Nessa temporada Em tudo que tem direito No cantinho da sala Olha o Bíblia Fica sozinho Não Aí não, cara É, mas o ataque resolveu E a zaga desse jeito Aí vai ficar complicado, né Álvaro Negreiro Que jogo é esse 2x2 Pô, o cara sozinho No meio Olha só isso Tem que tabafar ali E aí O cara dominou E bateu com curva Aí tá fácil Fazer gol assim Boa Passamos pelo canto Seguramos Ó o André Silva Toque de calcanhar Só fazer André Silva Eu levei a marcação Deixei o cara sozinho, mano Ele bateu bem, mas Não deu, né Olha na gente Levar pro fundo Isso, já foi Um já foi Vamos levando Segurou Girou de novo Olha o cruzamento Direito É o gol 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 É isso aí, cara Que lance que a gente fez Já que não dá pra fazer gol, mano A gente vai distribuir assistências O rei da assistência Volgou, mano O cara puxou Segurou Trouxe pra trás Aí ia pra hora Vem com o cara já vindo Puxamos E olha o cruzamento, ó Cabeçada ali Sem chance pro goleirão Bom, nós estamos sozinhos aqui Com dez jogadores Mas é isso aí Ganhamos, hein Três a dois Três a dois Jogamos demais aqui Várias assistências Nesse jogo Acho que foi três assistências Não foram? Três assistências, mano É isso aí Nossa primeira vitória Estamos ali em primeiro Colocado Três gols É isso aí, mano Duas assistências, eu acho Sei lá Bora, hein Mais um jogo aqui E vamos lá Começamos bem, mano A proposta de fazer Mais de cem gols aqui Desse trilho de ataque Depois a gente vai contar Todos os gols Que tinha ganho o Globo Da André Silva E a gente fez, mano Eu vou tentar fazer Mais de cinquenta Vamos ver se os caras vão conseguir Eu já não fiz nenhum Mas assistência A gente tava mandando Pros caras O que é importante também, né Para o ataque E aí atrapalha um pouco A sequência da jogada Tá no chão É falta sobre ele Olha o vacilo dos caras Foi sair jogando Seguramos Cortamos Para o gol Direito Boa, mano Olha, essa gravuração É daquele gol, hein Luzada Essa aqui A gente acertou uma Olha só Eu quero cobrar a falta Chutei em cima do André Silva E eu peguei a bola de trás Olha o lance, mano Puxamos ainda Cortamos dois, mano Olha essa puxadinha aí De salão Que golaço, mano Ele tá representando aqui Por enquanto O Milan vem avassalador, mano Bom passe por cima Batemos, o goleirão pegou Que passe do André Silva, hein O cara tá enjoado, hein, mano Cozamento Donnarumma Ah, você tá atirando, Donnarumma Você toma um gol desse, mano Bom passe, André Silva Isso, tá meio congestionado Isso, boa Ó Você conseguiu na frente Isso, garoto Olha o cruzamento Ah, cruzamos Mas vamos ganhar escanteio, pelo menos, hein Vamos lá, hein Que pode ser o segundo gol nosso aqui, hein É só cruzar perfeitamente Que a bola vai vindo O goleirão saiu Bateu pro gol O goleiro pegou mais uma vez aí Bola vinha sobrando Mais um escanteio E aí pode pintar o gol de cabeça Mano, tá difícil, hein Antigamente parece que era mais fácil fazer gol de cabeça, hein Mas a gente valoriza mais A bola vai vindo Nem subimos, hein Vai puxar Na hora de bater Tiramos um, tiramos dois Bola vem sobrando ainda Toque na frente O goleirão pegou mais uma vez o escanteio Cruzamento Agora vai, hein Agora vai A bola vem sobrando ainda Meu Deus Inacreditável Praticamente a gente sozinha aqui na área Só mandando a gente aqui A bola vai vindo Toque de cabeça O goleirão pegou no ângulo, mano É isso aí 1x0 pro Milan Um gol nosso no primeiro tempo, mano Chorado O campeonato italiano é difícil Mas vencemos O importante é vencer E por enquanto Nesse episódio Uma maravilha, hein Só jogos bons Só gols bonitos Bom, olha o nosso grupo na Champions aí Contra o Chelsea Contra o Porto Nossa senhora Vai ser difícil, hein Champions League, hein Tem muitos jogos aqui Olha aí o grupo aí Barcelona e Bayern Paris e Manchester United ali E olha aí O Neymar ganhou como o melhor jogador da Europa, mano É, um dia a gente vai chegar lá Eu tenho certeza que nessa temporada aqui A gente consegue, mano Bom, então é isso aí, pessoal Espero que você tenha curtido, então Não esqueça de deixar seu comentário Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo aí Começou a temporada aqui E essa temporada Anotem aí Mais de 50 gols E o título da Champions League Vou ficar nessa aqui, então Muito obrigado por tudo Abração Fui Life is good